E nós, bancários de São Paulo, nós temos orgulho de fazer parte de um sindicato que é bastante combativo, não só nos direitos dos bancários, em defesa dos bancários, mas principalmente em defesa da democracia. Essa democracia que, de repente, está quase que arranhada e a tentativa de fazer com que toda a população, todos os trabalhadores passem a ficar nas mãos dos empresários. Então, assim, é com muito orgulho, com muita satisfação que a gente está aqui hoje para dar os parabéns para este sindicato que é bastante combativo.